Mas e aí, velho? A partir de quando, assim, que a música já entrou na tua vida, tu começou a mexer ou cantar no teclado? Ah, teclado eu sou invocado desde pequeno. Quantos anos mais ou menos assim que eu... Tipo assim... Ah, minha mãe é doente por causa de Robério. Minha mãe é doente. Minha mãe eu vou lhe entregar, viu? Minha mãe é doente por causa de Robério. E direto eu vejo Robério, aí eu mando fotos escondidas que a gente toca, né? Falo, meu Robério tá aqui. Ah, não sei o quê, pede não sei o quê. Aí eu falo, moço, deixa o cara, moço, o cara chega do show agora, o cara só quer tomar o café dele e dormir. E tipo assim, minha mãe me levava, eu não sei se você chegou... Não, acho que não, você não chegou a conhecer. Tinha uma casa de show, acho que era em São Tomado, chamava Patativa, não lembro se era São Tomado. É, acho que era Patativa, meio que o pessoal falando mesmo. É, só tocava Robério, Calcinha Preta, Barcavela. Era todo final de semana, e minha mãe me levava e tal. E minha mãe falava que eu ficava olhando pra Kleber. Na época era Kleber Camargo que tocava. Pra Robério? É, pra Robério, era Kleber Camargo. E aí minha mãe ficava olhando, só que eu acho que esse negócio de teclado, minha mãe botou na cabeça que eu gostava. E minha mãe sempre foi invocado com esse negócio de teclado. E aí, teve uma vez que eu fui pra casa de uma prima minha, isso eu não esqueço. Aí lá no 9, como eu tava te falando, ela tinha o tecladinho, só que o fio tava cortado. Falei, rapaz, eu vou emendar o fio nessa porra aqui pra ver se pega. Aí a gente pegou, emendou o fio do teclado. Aí eu falei, minha prima, segura aqui que eu vou ligar na tomada pra ver se vai funcionar. Quando eu meti, pau, o teclado ficou pegando fogo. E minha prima com o teclado na mão, eu falei, solta essa porra. A Bianca, e aí soltou, e aí porra, decepção, e o teclado não pegou. Aí depois minha mãe chegou, passou um tempinho, a minha mãe e a patroa dela entrou num site lá e tava pesquisando os teclados, porque queria me dar um, e aí comprou um Cássiozinho pra mim. Qual que é o nome da tua mãe? Vitória. Aí, a dona Vitória foi importante nessa tua vida. É, a dona Cida lá, poxa, a dona Cida. A dona Cida aí. É. Aí minha mãe pegou o tecladinho, comprou, só que nesse teclado brincava pouca coisa, porque não tinha nada e tal. E aí, só que o meu primeiro, só que o primeiro contato mesmo valendo foi com esse tecladinho, pá, brincando. Aí a gente voltou pra Bahia, só que aqui nem muita coisa não. E aí meu irmão tinha, meu irmão Yuri, ele tinha um PA50, que era o teclado que a galera usava muito antes. Lá na Bahia já. É. Um PA50 da Korg. E aí tinha os ritmos. Aí meu irmão me emprestou o teclado. E esse teclado ficava lá em casa, e porém com esse teclado ter os ritmos, eu soltava os ritmos, só que eu não sabia fazer nada. Mexia lá, mas não sabia dar uma nota. Aí eu fiquei bolinando o teclado, mexendo no teclado, pá, pá. E aí, por que pareça? Eu nunca entrei em aula nenhuma. Eu apertava um aqui, e apertava outro. Falaram, ó, esse aqui combina com esse. Tem as oitavas, quem é tecladista vai entender. Tem as oitavas. Aí essa oitava aqui, essas três teclas tem aqui também. Aí eu entendendo. Aí juntou eu e meu parceiro Vitor, que toca a guitarra, que é lá de energia também, que a gente conheceu ele lá. Demorou até um tempo com a gente. Ele tinha um violão, tocava o básicozinho no violão, e gostava de guitarra, né? Aí ele ficava treinando a guitarra com a batida do teclado. Aí. É. Aí, Vitor, aqui é um dó. Aí eu ia caçar lá, aí a gente, pô, aí a gente achava. Eu e Vitor. Aí, a gente, tipo assim, aprendeu mais a fazer as notinhas, pá, assim, os dois. Um ajudando o outro. Aí até tanto que aí eu vi que já tava, mais ou menos não tava. Só que já desembolava, já tocava, pá, apresentava. Aí foi na época que eu invoquei, eu quero gravar. Quero gravar, produzir no carro. Quero produzir. Isso em 2015 pra 2016, quando tinha saído o primeiro CD do Rei da Caciminha. Nessa época, acho que 2011, 2012, 2013, tu era num, num, só até ali em casa ainda. Só em casa. Não, tava com o teclado, só que daquele, daquela forma que eu te falei. Apertava o P, esse aqui combina com esse. Isso aqui, pá, e aí? Eu pensei que, tipo, em 2011, 2012, ali quando a rochadeira deu aquele salto grande lá, pensei que tu já produzia algum. Ali eu só comia água e curtia. Curtia as bandas. É, tinha o teclado, pá, ficava lá mexendo, pá, fazer algumas coisinhas, mas não era chegar de... Nessa época, aí tu nunca mandou uma mensagem pra algum desses cantores, não? Não, não. Até mesmo, tipo assim, eu sou muito... Até hoje eu tenho poucos amigos na música, assim, tem uma galera, assim, que eu troco ideia, pá, que são meus amigos. Na hora que eu chamar aqui, responde, ó, de hoje, hoje, que eu chamar aqui, responde, que eu sei que é meu brother, que eu não abro mão. A Mauri, São do Povo, Gato Preto, fora meu patrão, né? Caio, que eu falei pra você, Batata, até a última série de Batata que eu produzi, fui eu. Mandaria um salve pra Gato Preto, Gato Preto é suave demais, né? É meu brother, meu irmão. Aí em 2016, quando o Rida Cassimia já tava encaminhando... Aí eu comecei a gravar. Meu primeiro CD foi com o Ritmo da Cassimia, que eu gravei. Aí eu tinha uma banda chamada... Eu fiz uma banda, chamei eu e esse parceiro Vitor, meu, que toca a guitarra, e outro brother, Jefferson, que vou contar até hoje lá nos caras de saia. É... Falei, ó, véi, bora fazer um trem aqui, bora ver se nós conseguem aqui. Aí já tava manjando de sample e tal, de contact. Aí peguei, e aí peguei um kit velhada, estilo da Cassimia. E aí chamei Gesso, a gente gravou uma musiquinha lá, o CD ficou uma bosta, e aí a gente soltou. Aí, pá, só que nesse de soltar a gente pensou que não ia dar nada. Só que naquela época, só quem gravava era Ricardo Moura e... E, e... E, e... E, e... Era só Ricardo e CDB, cara de bolo. Aí, pô, um CD novo, de arrochadeira, um ritmo tarvinho. Aí a galera começou a escutar mesmo o CD... Aí, pá, gravei outro. Que CD que era? O bonde do Gaguinho. Não é, bonde do Gaguinho. O primeiro... Véi, nada de qualidade, nada. Mas a galera escutou, eu falei, meu Deus do céu. Só que pra época tava... Bom, né? É, não tinha ninguém que gravasse. E aí, a gente soltou o CD. E aí foi fazendo showzinho, não apareceu o show. A gente foi fazendo, fazendo show, pá. E aí depois a banda deu uma esfriada, porque tomou uma proporção muito grande de arrochadeira. E aí que saiu outras bandas e tal. O que é normal, porque o mercado da arrochadeira não é muito grande, né? Aí, nessa daí, as outras bandas começaram a procurar, né? Pra fazer, pra matar cachê e tal. E aí eu fui matar o cachê com outras bandas também. A banda fica mais de lado, pá. Já trabalhando tecladíssimo pra outras bandas. Já. E gravando também. Qual foi a primeira banda, assim, que tu começou... Depois da banda lá, do bonde do Gaguinho que tu tinha, mas os meninos que tu... Que os caras te chamou pra tu matar um cachê ali, um freelance. Conhecida ou como? Conhecida. Ah não, sem ser conhecida assim. Não, aí depois eu fiz uns cachêzinhos com a banda base. Fiz uns cachê no Patrão de Luxo. Aí fiz uns cachê com o Pichane. Fiz cachê com o Bruno, no Boteco da Brigadeira. Aí do Boteco da Brigadeira eu tocava e fazia cachê pra outras bandas também. Aí, só que antes de eu vir pra Cacimbinha, eu tava no boteco, só que eu fazia cachê. Fiz cachê no Caudácio, fiz cachê com... Com o Léo Bichão, com a Cauda de Pregada. Fiz cachê com a galera. Aí... Fiz cachê com o Léo Bichão, com a Cauda de Pregada.